Nesse domingo, a governadora interina aqui do estado de Santa Catarina, Daniela Rainer, editou o decreto que vai até o dia 12, até semana que vem, vigência aqui no estado. Basicamente, a mudança principal foi em relação ao setor gastronômico. Agora, os estabelecimentos podem vender e também pode ter o consumo de bebidas alcoólicas até as 22 horas. Converso aqui mais uma vez com o Joster Favre, ele que é o presidente da Via Gastronômica aqui de Criciúma. A gente vem acompanhando já o trabalho do setor ao longo da pandemia, dos decretos, que a gente vem acompanhando semana a semana, a cada 15 dias. E Joster, fala pra gente então sobre esse decreto que foi editado ontem pela governadora, como que é recebido pelo setor. Olá, tudo bem? Realmente a gente vem acompanhando, sempre temos novos decretos, novas restrições, alguma flexibilização. O setor recebeu com certo alívio, esse aumento de horário para que possa se consumir bebida alcoólica nos estabelecimentos, que no decreto que estava vigente era apenas até as 18 horas, e agora pode ser até as 22. Então, foi muito bem recebido, o setor ficou aliviado, mas ainda temos um longo caminho pela frente para melhorar a situação do setor e retomar o consumo. Nesse caso, para o setor, a gente sabe que muita gente, infelizmente, a grande maioria, teve uma queda muito brusca das vendas. O que seria o ideal para vocês, da reivindicação de vocês, para começar a recuperar um pouco daquilo tudo que já foi perdido, em relação a horários e atendimento também? Perfeito, muito boa pergunta. Para a gente, assim, o cenário ideal dentro dessa questão da pandemia, porque a gente tem muita responsabilidade em que é sentido? Nós não queremos casas lotadas, sem distanciamento, mesas sem guardar o número mínimo de pessoas, a gente não quer isso. A gente quer manter todas as medidas de segurança, restrições de ocupação da casa, tudo certinho. Mas a gente quer poder trabalhar ao menos até a meia-noite, né? Porque você imagina uma casa que abre às 18, 22 horas ela fecha, então é muito pouco tempo de horário de consumo. Então a gente ainda está pleiteando poder vender bebida alcoólica até as 23, receber clientes até as 23 e fechar, no mínimo, a meia-noite. Esse seria já um salto importante para o momento que a gente vive. Jostri, você já tem algum número, alguma informação, por exemplo, do número de demissões e pessoas que perderam emprego no setor gastronômico aqui em Criciúma? Como um todo, a gente tem um pouquinho de dificuldade no setor, mas em nível estadual já passa de 60% de demissões de quem era CLT dentro da gastronomia. Nível de fechamento de CNPJ já passa de 40% em nível estadual. Um dado aqui de Criciúma, que a gente tem as informações que circulam, desde o dia 19 do último decreto, nós tivemos 145 demissões. É um número bem alto, né? E a gente sabe que a grande maioria desses comerciantes são pequenos, são empresas pequenas. E muito se fala também, a gente vem acompanhando, como eu falei, o trabalho do setor gastronômico nesses últimos meses. Em relação a linhas de crédito, algum incentivo, alguma ação, como está a conversa com o poder público a respeito disso? A gente teve aqui, através da Prefeitura Municipal, a prorrogação até novembro de todos os impostos que são de responsabilidade do município. Tivemos agora, em nível federal, os próximos três meses, o Simples, que também foi prorrogado, para começar a cobrar no mês 6 e assim sucessivamente. Só que isso acaba acumulando dívidas. Então, o que nós estamos buscando é facilidade para acesso a linhas de crédito, que isso não está acontecendo, ainda não chega na ponta. Muita burocracia, muita exigência e que a gente tenha, de fato, para o setor de gastronomia, de eventos, que são os mais afetados nesse momento da pandemia, uma prorrogação concreta, um parcelamento, que a gente consiga ver a longo prazo esse parcelamento dos tributos. Que a gente soubesse que, olha, esse ano de 2021, vocês irão parcelar todos os seus tributos para começar a partir de 2022. Esse seria o cenário ideal para a gente.